Comi a Chintensa Fala galera, mais um vídeo, cara, o Clash Royale E hoje começa o vídeo mais feliz Por que, Luan? Por que começa o vídeo feliz? É isso aí, ganhei mais uma carta lendária grátis Galera, ultimamente eu tô com muita sorte no Clash Royale Ganhar cartas grátis é extremamente difícil E dessa vez eu consegui uma carta lendária grátis no Baú da Coroa Muito top Então vocês estão muito curiosos pra saber que carta eu ganhei Então bora lá, bora mostrar essa carta E tá lá, já mostrei o deck que eu separei Galera, infelizmente eu ganhei uma carta lendária repetida Mas felizmente eu vou conseguir deixá-la nível 2 É isso aí, ganhei o Spark Bora upar o Spark pro nível 2 agora ao vivo Junto com vocês É 5 mil de ouro Então já eras Bora upar E tá lá, Spark nível 2 aumentou 120 aí nos pontos de vida 26 de dano por segundo E mais 130 de dano em área Galera, eu separei um deck pra mostrar pra vocês o poder do Spark E pra quem tem o Spark Eu recomendo vocês usar esse deck que eu vou usar agora É a primeira vez que eu vou batalhar com esse deck Mas eu tenho certeza que ele é muito eficiente E o deck é o Gigante O Balão Os Bárbaros O Spark é claro Os Servos As Flechas O Espírito de Fogo E os Goblins Eu já posso upar o Espírito de Fogo As Flechas E os Bárbaros Só que eu não tenho ouro suficiente pra isso E eu não vou upar nenhuma carta Vou batalhar assim mesmo Galera, antes de procurar uma batalha Eu vou mostrar pra vocês a minha posição no Rank Brasileiro E tá aí, eu tô na posição 9 No Rank Brasileiro Muito top Subindo devagar e sempre No estilo Claro Bem E já chega de rolar Vocês já viram que eu ganhei mais uma carta lendária Ultimamente eu tô muito sortudo E cartas lendárias grátis Olha galera Todo mundo fica muito feliz Quando vê uma carta lendária grátis E dessa vez Eu bati uma print Pra vocês não dizer que eu tô mentindo É isso aí Ganhei no Baú da Coroa É nóis Então já chega de rolar E bora Batalhar Toutou Já encontrei meu inimigo É um inimigo nível 10 O nome dele é Agente Murphy Eita caramba Eu nunca duelei com esse deck Só que esse deck é um deck top Deck top pra quê? Pra quem tem o Spark é claro E eu já vi que nesse deck é assim Se você joga o Spark E o inimigo joga os servos Aí é a hora de você jogar o seu balão Então se ele jogou a bola de fogo Eu vou jogar o Spark aqui pra fazer a defesa Pra eliminar logo esse gigante real E dando sequência no meu ataque Eu vou jogar meu gigante Gigante e Spark E vou jogar também os espíritos de fogo Mas vou esperar um pouco Pra ver o que ele vai fazer Vou jogar agora meu espírito de fogo Eita caramba Joguei exatamente na hora errada Galera Joguei exatamente na hora errada Na hora que ele jogou o Zap Pra atrasar meus Spark Joguei muito mal dessa vez Confesso Vou jogar agora minhas flechas E os servos E vou jogar também os goblins Pra dar uma atrasada nesses bárbaros Eita caramba Ele jogou a princesa Vai dar ruim Esse meu duelo vai dar ruim Já conseguiu levar minha torre da esquerda Galera Esse cara é um desgraçado Que merda Não quero perder aqui ao vivo Junto com vocês Então agora eu vou jogar o quê? Não sei o que jogar Vou jogar meu gigante Vou deixar essa princesa Tirar mais um pouco de dano Aí da minha torre principal Galera Não sei o que vai dar Sinceramente Vou jogar meus espíritos de fogo Pra eliminar logo essa princesa E agora é a hora de jogar meus bárbaros Aqui nesse Bem no meio Desse gigante real dele Bem no meio Só pancada na cabeça Eita caramba Ele já jogou a bola de fogo Então eu vou jogar os servos Com esses bárbaros Que tão indo sozinhos Pelo lado direito Ele jogou o Zap Galera Esse inimigo Tá saindo muito bem E como é a primeira vez Que eu duelo com esse deck Eu não tô tendo um bom resultado Galera Tem que estudar muito mais esse deck Quem gosta da Karts Park Tenta usar esse deck Que eu montei pra vocês Que eu acho Que vocês vão sair bem Eu não tô me saindo tão bem assim Mas é isso aí galera O duelo ainda não acabou Então Vou jogar meu gigante E agora eu vou jogar meu balão Será que ele vai fazer Pra parar esse meu balão Ele jogou os servos Agora eu vou jogar meus bárbaros Já que ele jogou a bola de fogo Vou jogar o espírito de fogo Eita caramba Meu balão vai conseguir explodir É nóis galera Entrei com tudo Agora com sabedoria Então eu vou jogar o Spark Desse lado Meu balão vai conseguir De novo explodir A torre principal dele Galera Eita Joguei o Spark Muito mal agora Galera Falta 20 segundos Pro duelo acabar Infelizmente Eu vou perder essa batalha Vou jogar de novo Meu gigante Jogar Eita caramba Jogar o espírito de fogo Falta pouquíssimos segundos Pro duelo chegar ao fim 4 segundos Vai conseguir levar Caramba Conseguiu levar Eita Só que eu vou perder galera Só que eu vou perder mesmo assim Me concentrei em levar A torre da esquerda E perdi na finaleira Que merda E é nóis Clash Royale É um jogo onde você Batalha direto E perder algumas batalhas Não importa O que importa É nunca desistir E sempre tentar melhorar Eu nunca tinha batalhado Com esse deck Então eu tenho certeza Que eu consigo melhorar Muito as estratégias dele E eu fiz aqui ao vivo Junto com vocês Pra mostrar minha felicidade Em ganhar mais uma carta lendária Infelizmente Eu ganhei uma carta lendária repetida Que eu já tinha ganho Anteriormente No baú grátis E pra quem não viu Esse vídeo De eu ganhando o Spark Uma carta lendária grátis No baú de madeira Tô deixando o link Aí na descrição Aproveite E dá uma passada lá Tamo junto galera Vocês são foda Falou Pronto comenta Pronto com Kubernetes De ter você Atrapa